E aí, Nari aqui fala que é o João, porque é mais um vídeo aqui pra vocês aqui no canal Vai deixando, cara, o seu like, se inscrevendo aqui no canal, compartilhando o vídeo, que é mais importante Ativando o sininho de notificações pra vocês não perderem o vídeo Vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal, compartilhando o vídeo Vamos chegar na meta, cara, de 1990 inscritos hoje, né? E conseguem chegar a 2.000 inscritos da manhã, vamos ver se nós conseguimos Porque é vídeo todos os dias aqui no canal e vamos começar com a seguinte notícia aqui Cali será emprescado para a Ponte Preta até o final de 2019 Fora que os planos do Vasco, o atacante Cali será emprescado a Ponte Preta em 2019 Quando termina seu contrato com o Clube Carioca A informação é do repórter, pelo repórter de Campinas Em 2018, o atacante jogou um abrigo sinagrata do Japão 6 gols em 41 partidas Cara, vai ajudar bastante a Ponte, a Ponte que não tem um sincavante há muito tempo Perdeu o Angra Luiz agora O Luiz Fabiano machuca, volta, machuca ou volta E agora vai ter o Tales Agora aqui uma notícia que é do Diego Souza, não posso confirmar se é verdade ou é mentira Mas ele vai voltar hoje para o Brasil, vamos ver se pode ter alguma novidade dele De acordo com jornalística Agora no Boa Tarde Fox, Diego Souza se reunirá com a diretoria do São Paulo para pedir sua liberação por empréstimo Visando o rumo para o Vasco A reunião deve ocorrer antes da viagem do Glicolor Paulista para a Flóriga Coupe Então o Diego Souza vai ter uma reunião hoje Acho que com a diretoria do São Paulo para ver se ele consegue liberação para vir para o Vasco E o salário do Diego Souza gira em torno de 450 mil reais Um salário muito alto mesmo Para pagões de Vasco Isso que me deixa comigo O salário do Diego Souza Porque pode ficar bastante Poderia ter um salário de 250 mil Porque ele não é aquele Ele não é aquele baica de um jogador Mas fazer o que né Vamos ver aí Vamos ver se tem alguma novidade do Diego Souza Agora eu vou ler aqui Uma notícia aqui De um volante peruano Visando a reposição para o meio campo Deixando o poder de Sábado O Vasco vai atrás de outro volante Para esta nova temporada Depois de não conseguir a contratação Do jovem Johnny Lucas O vendedor ao futebol italiano Que provavelmente deve ir O clube vai atrás de Renato Cap É um volante peruano Que está no Final World E tem pouco Tem pouco Lago pelo clube No qual foi campeão holandês em 2015 O atleta de 23 anos Com contrato até 2020 Final World deseja Emprescá-lo ou vendê-lo O jogador E visco com Com um bom reforço Pela Comissão Kekin-Kavastena Mano O Kepia Ele é um bom jogador Mano Ele não é um jogador ruim Jogou a Copa de 2018 Né No passado Cara Ele é um bom jogador Ele não é um jogador ruim Mas aconteceu uma coisa ontem Né Todo mundo vai ficar com raiva De volta O volante Felipe Bascos Que já Que já teve passagem Na Corina Histórica De volta ao Vasco O jogador vem por empréstimo Apelo Corinthians Por um ano O que vocês acham Do Felipe Bascos É uma boa opção Ou não é É um bom jogador Ou não é Cara Eu não sei É Naquela época lá Eu era nascido Né Mas eu não entendia muito De futebol Eu quero saber Da opinião de vocês Né Eu acho que ele mais ou menos O jogador que bate Muito bem Falando da área Mas eu quero saber As características dele Mano Eu quero saber Como é que ele joga Aí sim Quando eu falo Pô ele é bom Não Ele é ruim Aí sim Então nós vamos começar A ficar falando Do esquerdo do carro Agora que vamos falar Que os jogadores Que relacionados Né Para a Copinha Né Foi o Jeovas Que cruzam essa notícia Goleiros Alexandres Lucão House E É Filterma Laterais Tenório Natan Coutinho Riquelme Zaga Ulisses Miranda Alan Morões Volantes Bruno Caio Lênic E Alexander Lucas Sankos Laranjeira E Pedro Rosoli Atacantes Thiago Reis João Pedro Vinicius Eric Ramal E Tales Então esse daí É o time Que o Vasco Vai usar Para o jogo De amanhã Na Copinha Agora aqui Falando sobre A apresentação De alguns jogadores O próprio Felipe Vasco Vai ser apresentado Hoje Né E aqui é a notícia Bruno César e Galilo Barcelos Serão Apresentados Pelo Vasco Nesta quinta-feira Às Seis e meia Em São João O elenco Se apresenta A tarde No CT Sem presença Sem presença Da imprensa Então Nenhuma imprensa Vai poder entrar Lá em seu jornal Aleluia Isso é muito bom Porque Os caras vão lá Os caras ficam pegando Toda a notícia Agora aqui A última notícia Que é do Felipe Vasco Quanto que ele vai ganhar No CT No CT O Eugos Pós Felipe Vasco Receberia Cerca de 120 mil O Vasco Vai pagar 30% Do seu salário Algo próximo De 36 mil O salário dele Vai ser Pouquinho Né 36 mil Que é um salário baixo Salário muito baixo Né Então Ele vai vir Né Tomara que ele venha Para somar Né Que não seja um pereba Da vida Então pessoal Se você é gostado Do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal O que que vocês acham Tá Pela aí Pro Vasco Vem ou não Eu acho que Muito difícil Né O jogo do cara No futebol analítico Mas se vim Vamos ver Se o jogo Se o jogo Se o jogo Se o jogo Já vem ou não Tem muita pessoa Falando que vem Com as pessoas Que fala que não vem Eu acho que É difícil Porque ele Que um salário Muito alto Então pessoal Muito obrigado Por você Aqui na live Para ser obrigado Que quer dizer Aqui no vídeo Né Obrigado mesmo Acordei agora Sete horas da manhã Para fazer esse vídeo Aqui para vocês Então valeu Na próxima vez Vasco Abraço